Gente, então, assim, aí já tinha anunciado o S9, né? Aí eu falei, então, eu vi esse S9, eu vi a câmera, sabia me ajudar tanto, uma câmera boa, com super câmera lenta, esse celular lindo e maravilhoso, eu tô tão afim de voltar pro Android, né? Será que não rola? E a resposta tá aqui, ó. Chegou o meu S9, jovens, eu estou muito empolgado que eu estou voltando pro Android. Acho que só vale frisar, né, realmente, que foi o gratuito da Samsung, não é parceria, não é patrocinado com relação ao celular, nada disso. Foi realmente uma vontade minha, e é por isso que eu estou fazendo esse unboxing aqui tão empolgado, porque eu realmente queria muito. Então, muito obrigado, Samsung, é um mil maravilhoso e vai me ajudar a horrores, porque eu estou fazendo esse unboxing aqui antes de ir pra E3. E a qualidade da câmera, a possibilidade de colocar um belo microfone P2 e coisas do tipo, vai me ajudar muito a produzir conteúdo pra vocês em todas as minhas redes sociais. Então, eu já vou começar logo de cara falando que aí no link no topo da descrição tá o meu Facebook. É muito sério, vão ter várias postagens do que tá rolando na E3, tanto do evento quanto coisas pessoais, momentos legais, tem muito youtuber brasileiro indo e tal. Então, eu realmente recomendo que você curta a minha página no Face. É sério, pode até dar um pause no vídeo agora, ir ali, clicar e curtir a minha página no Face pra saber de tudo o que vai acontecer lá no evento. E praticamente no real time, porque, mano, eu vou ter uma qualidade absurda, absurda, ao vivasso com esse celular incrível. Né, eu sei que já tá no título, tudo, então eu posso dar o spoiler da caixa. Ah, mas deixa eu abrir aqui, show! A gente vai abrir junto com esse amorzinho. Mais uma vez, obrigado, Samsung. Ah, tirei aqui. Unboxing, unboxing mesmo, né? Esse aqui tá sendo unboxaço. Tô abrindo ao vivasso. Eu tô muito empolgado. Nossa Senhora, como é gostoso abrir caixas. Isso é uma coisa que eu vou fazer nessa viagem agora, é abrir caixas, meu Deus. Aliás, vocês gostam de unboxing? Tem novidades de eletrônicos que vocês querem ver? Manda aí nos comentários. Nossa, cegu. Aí a caixa é grandona. As vezes, ah, nossa, bateu pra casa grandona. Assim, ó, eles colocam a proteção, né? Afinal de contas, é um produto frágil. Ele está aqui no cantinho. Aí a gente puxa ele. Nossa, é assim. Quando tu pega um produto desse, não é bem que é um produto premium. É um produto... Nossa, que lindo! Ele é um produto premium, ele é um produto VIP. Então, toda a experiência de abrir é uma parada maravilhosa, certo? Ele já veio aqui com o produto oficial, o Samsung Brasil. Tem um selinho aqui em cima. Olha, olha a caixa. Que charme, né? Então, obviamente, toda a experiência é muito importante. Ele vem com dois selinhos embaixo. A gente vai cuidadosamente passar. Ai, que delícia! Tech Porn, mano. E aí você abre, ó. Expectativas. Expectativas da nota. Então vem o papelzinho aqui. Nossa, esse celular está um arregaço. Então a gente abriu aqui, ó. E vem aqui dentro uma caixinha que eu creio com as coisinhas que eu vou precisar pro celular. Então, abri aqui. Aí vem aquela chavinha, né? Que acho que normalmente isso aqui usa pra colocar o chip. Então, ah, ela já vem aqui com um pin e uma abertura. Ok. Ah, tem um pin de ejeção. Que fera! Será que se eu digitar esse pin aqui, ele ejeta? E aqui dentro... Olha que coisa mais linda! Aqui vem as coisinhas da cartilha da Samsung, né? Então aqui tem o guia rápido do celular. Tem todas as vantagens da Samsung. Então tem o app do concierge da Samsung. Tem como transferir o seu conteúdo de celular, né? Porque quando você vai trocar de um celular pra outro evoluir, aqui também tá facinho. Tem o Samsung Pay, que é sensacional também. Então tudo aqui explicadinho. Depois eu leio com mais calmo. E ainda de brinde, olha aí! Capinha! Já veio com uma capinha. Nossa, e aí tem... Ai, que delícia! Que coisa linda! Então aqui, ó. Tem como puxar ele pela película. Aqui tá o Galaxy. Nossa, que amor! O display infinito. Já vi aqui destacando também o Super Slow Motion, que vai ser incrível brincar com isso aqui. Câmera para fotos nos escuros. E uma memória de 128 GB mais 4 GB de RAM. É muito potente! É aquela... Olha! Nossa, que delícia! Nossa, esse aqui eu vou dar até zoom. Isso aqui é muito gostoso. Essa sensação é muito boa. Olha essa sensação aqui, ó. Pera aí, pera aí. Segura. Deixa eu ajeitar o foco só. Olha isso, olha isso, olha isso, ó. Nossa, que satisfatório! E na frente, na frente, na frente, ó. Olha! Oh my! Meu Deus! Que delícia! Que delícia, jovens! Normalmente eles vêm com um pouquinho de bateria de fábrica. Deixa eu ver. Ó, ele já veio. Já tô ligando, então, pela primeira vez aqui. Meu Galaxy! Ah, como eu tô ansioso, velho! Pra configurar ele todo. Que delícia! Aí, tirando aqui a capinha, né? Vem um carregadorzinho. Na cor preta, também com uma capinha protetora deliciosa de tirar. Tem um elemento muito legal dele que eu queria mostrar. Tá, beleza. Isso aqui é a capinha auricular. Esse aqui é... Esse aqui... Ah, não! Esse aqui é o adaptador. É o conector USB, né? Pra você conectar no PC e poder pegar as coisas nele. Não, então ainda não tá aqui, não. Acho que tá nessa caixinha, nesse quadradinho superior aqui, ó. Coisa linda. É aqui mesmo, mano. Aqui tá o carregador, né? Muito bom que você use sempre o carregador original do produto. E aqui está os foninhos da AKG. São absurdos, né? Esse aqui tem fio. E são muito bons. É uma marca muito boa de fones que já vem no seu S9. Mano, então tá aqui. Mano, abrimos. Estou empolgadíssimo. Quero muito testar e transferir tudo, né? Obviamente que ele já vem aqui com a tarinha de configuração. A Samsung tem todo um sistema de loja. Tem um monte de coisa que é um monte de vantagem pra você... Olha a camerinha atrás. O digital fica aqui, né? Nossa, o celular é incrível. É incrível. Estou muito feliz. E é isso aí. Esse foi o unboxing. Como eu falei, esse vídeo aqui é o unboxing. Tirar da caixa. Vocês vão acompanhar o resultado, tanto das fotos quanto da cobertura, no meu Facebook e também no meu Instagram. Vou deixar o Instagram aí também, porque as fotos da viagem e tudo eu vou postar. E aí por lá vocês conseguem acompanhar a câmera, super slow motion, esse tipo de coisa. Mas sério, o Instagram é importante você curtir, porque lá vai ter as fotos pra vocês verem a qualidade da câmera e tudo mais. Mas o Facebook vai ter a cobertura da E3. Quase que em tempo real, graças a esse celular incrível. Então, espero que vocês sigam lá também, porque eu comprei um monte de gadget pra ele pra ficar ainda mais incrível. Então é isso. Muito obrigado, Samsung. Mais uma vez eu vou agora namorar o meu S9 um pouquinho, tá bom? E eu espero vocês no próximo vídeo. Não esquece de deixar o seu like se você quer mais unboxings desse tipo. E lembrando, estarei nos Estados Unidos. Muito unboxing pra fazer. Então, não esquece de acompanhar o canal nos próximos dias aí, que vai ter bastante coisa legal pra você que gosta de tecnologia. Garanto que teremos coisas muito bacanas por aqui. Meus queridos, é isso. Tamo junto. Um beijo. Até a próxima. E valeu.